Vamos falar de Cleo Pires agora? Vamos falar de Cleo Pires, até porque, gente, ó, tem uma coisa que o famoso valoriza muito, que é a própria imagem. Até porque o famoso vende a imagem. E de verdade, não é nenhuma coisa que você fala assim. Ah, vende a imagem. É a ferramenta. Não, é a ferramenta de trabalho, gente. Eu, a minha imagem, ela é a cara da Riqui Record TV. Sim. E tudo que eu faço na minha vida, eu tenho que tomar cuidado. Por quê, gente? Não é o Juliano que tá ali, se de repente eu for pra galera fazendo uma coisa errada. É o apresentador da Riqui Record TV. Então a gente se cuida porque o que a gente tem é isso. É a imagem. Até aquilo que a gente fala, cara, eu vou ser sincero. Ah, Juliano, você faz botox, você faz preenchimento. Tem que cuidar. Gente, eu trabalho com isso. É isso aqui, ó. Já não é muito bom. É o seu cartão de visitas. É o seu cartão de visitas, né? E aí o que aconteceu? E Cleo Pires disse que teve a imagem usada indevidamente num anúncio do quê? De um produto de emagrecimento. A assessoria da Cleo confirmou e se pronunciou dizendo que ela não fez esse trabalho e que estão usando indevidamente a imagem dela. Os advogados já estão notificando a empresa. Admitiu, né? Aí a assessoria de imprensa da famosa. Vale lembrar que no início desse ano, a Cleo contou, não sei se você lembra, que ela tinha engordado 20 quilos. Eu lembro. E depois ela teve que perder esses 20 quilos. Foi uma luta de dois anos aí contra a depressão, transtorno alimentar. Ela falou que não conseguia parar de comer, que ela ficava mais nervosa. Daí quanto mais ela ficava nervosa, mais ela comia. Quem nunca passou por essa, né, gente? Que tinha uma compulsão. Alimentar. E aí, mais ela fez essa recuperação aí dos... Voltou, né? Perdeu, eliminou esses 20 quilos. Na luta, trabalhando, ralando, fechando boca, comendo bem. Nada de medicamento. E aí vem uma empresa de medicamentos, aproveita a imagem dela. E olha lá, não tome muito, emagrece demais. Menos 12 quilos. Olha, gente, gravíssimo, hein? Gravíssimo. E aí ela, lógico que vai processar, né, gente? Porque usando a imagem da Cleo... Não dá, né, pra poder... Pelo amor de Deus, gente. E acho até que é a empresa usando uma coisa que nem a Cleo acredita, não é? Não, é porque na realidade é assim, né? Ela veio lutando pra dizer, ó, emagreci aos poucos, na luta. E aí vem uma empresa de medicamento e usa a imagem dela dizendo que foi... Não, gente. Não, não, não. Crime, crime. E está sendo processado por tal. Crime não, isso é apropriação indevida da imagem aí. Cabe ação judicial, cabe um montão de coisa, né? É, indemnização, vai ainda perder dinheiro, tá, a empresa? É. E aí vem... É, indemnização, vai apenas...